O transporte do Buraco, começamos pelo ministro Sérgio Vieira e depois passamos para o Léo, como sempre. Se algum dos presentes quiser começar, pode iniciar já. Eu estava a deixar-vos começar para respirar um bocadinho. Posso começar? Seres um jogo difícil que abordares a mãe ter em Braga e que os jogadores ficam de fora da convocatória? Sim, é um jogo difícil, sem dúvida. Como foram outros ao longo deste campeonato, quer em casa, quer fora, contra um grande do futebol português. Já tivemos jogos em Alvalade, na Luz, no Dragão. E sempre tentámos preparar a equipa com a máxima ambição, com o rigor necessário para a gente conseguir o objetivo máximo que existe no jogo, que é os três pontos. Em alguns desses jogos conseguimos realizar grandes jogos, como foi em Alvalade, na Luz, em determinados momentos do jogo. No Dragão também, em termos defensivos, tínhamos o jogo controlado. Não fomos tão incisivos do ponto de vista ofensivo, no que diz respeito à posse. Mas acho que tivemos bons momentos em todos esses jogos contra os grandes. Em Braga vai ser essa a imagem que nós vamos querer dar. É uma imagem de uma equipa ambiciosa, que vai lutar pelos três pontos, com a estratégia bem preparada, com um rigor muito grande, com uma união, com um espírito solidário. Tudo isso, todas essas características que caracterizam o espírito tricolor. Em relação aos jogadores, é público que o Rodrigo Pinho, infelizmente, ainda não pode dar o seu contributo. O Mansur também não, o Keliano também não. O André Dominique está num processo, num processo diferente, de adaptação, de crescimento. E depois, penso que praticamente, o Reis também está nesse processo ainda de retorno. O resto, todos os outros estão, ou nos níveis máximos, para dar o seu contributo, ou para poderem entrar, estarão disponíveis. Vista, pegando até nesta questão, o Estrela deixou sempre muito boa imagem nos jogos contra os grandes que ele aqui encontrou. Diria que só o este mais recente com o Porto, e com o Estrela, esteve-se também mais longe de discutir o jogo, mas também, fruto das limitações que o Míster depois também frisou, até ao nível das opções, a partir do banco. Tendo também por análise esses jogos passados, o jogo em Alvalade, com o Sporting, foi muito bem conseguido, e com o Estrela chegou a fazer uma reviravolta, e até a estar ganhado, fica a ideia que o Estrela, com o seu plantel, diria que bem composto, já mostrou a ter capacidade para desafiar os grandes. A ideia do Estrela será também reeditar, de certa forma, este jogo de Alvalade, e conseguiu defender bem espaços, atacar também bem, marcar, é esse o plano? Sim, o plano é em parte esse, não queremos é sofrer como sofremos nesse jogo, queremos se calhar defender como defendemos contra o Benfica, porque não sofremos até aos 70, quase 80 minutos, como defendemos no Dragão, até aos 35, e cometendo um erro próprio nosso, porque senão o jogo estava controlado nesse aspecto, mas depois ser uma equipa comum em Alvalade também, que abrimos campo a jogar, que tivemos transições, e que tivemos momentos de posse muito bons, até elogiados até pelo nosso adversário em causa, mas é isso mesmo que mencionou, nós temos essa convicção, quando todos os jogadores estão disponíveis, o plantel está todo disponível, que a gente realmente tenha essa capacidade. Sabemos se vai ser esta temporada, se vai ser na próxima, o que é certo é que a ambição que existe diariamente, no dia a dia, no trabalho, entre todos, é que não existe as cores do adversário, não existe a dimensão financeira, o local onde se realiza o jogo, existem sim os valores que nos preenchem a todos, e esses valores são sermos destemidos, corajosos, ambiciosos, rigorosos, persistentes, esperemos que seja este ano, ainda temos dois jogos contra dois grandes, o Sporting Braga e o Sporting, mas depois também é olhar para o nosso campeonato e conquistar pontos, porque estamos no caminho certo em relação aos pontos, em relação às inúmeras jornadas que faltam até ao final do campeonato, e estamos no caminho certo, no que diz respeito ao fortalecimento do espírito, das opções e nas conquistas dos pontos, também tem que se refletir, porque é para isso que nós trabalhamos. Boa tarde, ministro. Apesar das dificuldades deste jogo contra o Sporting Braga, o que se olha para este jogo como uma oportunidade, também para corrigir alguns erros que foram cometidos no último jogo contra os Chaves, em que certamente queriam evitar? Sim, sem dúvida. Essa é sempre a nossa perspectiva, é olhar para o jogo dos Chaves, lamentar imenso, porque os nossos adeptos mereciam até no aniversário da magia tricolor, e pelo ambiente que estava no estádio, até por eles terem levado com chuva em cima, infelizmente, mereciam esse prémio, esses três pontos. Eu sei que eles viram que nós lutámos muito, tivemos oportunidades, já bateu uma, tivemos algumas situações para fazer o GIA quase no fim, mete a bola no posto, ou seja, nós tentámos, lutámos dentro das circunstâncias que a gente tinha, também por eles, pelos nossos adeptos, mas foi uma oportunidade também para olhar, que às vezes no mínimo deslize, infelizmente tivemos um deslizezinho no início do jogo, uma bola longa, uma primeira e segunda bola, que não é normal até na nossa defesa, um lance daqueles, mas são seres humanos que a gente tem que os apoiar num momento da adversidade, e é isso que nós também temos sentido, da massa tricolor, os nossos adeptos têm sido fantásticos nisso, mas no próximo jogo a nossa ambição é essa, é corrigir esses pequenos erros que ainda vão aparecendo por vezes, e fortalecendo-nos cada vez mais. Tem que ser esse o espírito até ao final do campeonato, porque nós temos a certeza absoluta que vamos conquistar inúmeros pontos ainda, e garantir o nosso objetivo, porque não nos passa mais nada pela cabeça, senão isso. Isto é que pegou uma nota de ausentes, referi vários, um deles o Rodrigo Pinho, pergunto especificamente em relação a ele, se é para si, para o Estrela, um forte revés, tendo em conta que, vendo a utilização dele, se percebia que estava progressivamente a ser uma opção forte da equipa, que o professor já há 7 minutos, depois passou para 20, 25, 65, estava a fixar-se com o titular, nesse sentido é um revés grande para si? Sim, isso é muito pertinente, essa pergunta, porque isso não se aplica só ao Rodrigo Pinho. Para qualquer treinador, para mim, aquela questão das dores de cabeça saudáveis, para mim é aquilo que eu ambiciono sempre, controlar bem as cargas, gerir o esforço, exigir disciplina aos jogadores, exigir profissionalismo à nossa estrutura, ao nosso clube, para quê? Para termos sempre as opções. Nós sabemos que é uma lógica que os treinadores e os clubes grandes queixam quando perdem um ou outro jogador influente. Imaginem nas equipas pequenas, quando a gente perde guarda-redes, centrais, avançados, é muito mais. Só que muitas vezes essa compreensão não existe de fora para dentro. Existe, às vezes, a parte emocional, pelo menos no primeiro momento. Mas a realidade é essa, é que nós sofremos um pouco quando caiu o Rodrigo Pinho, quando não foi possível utilizá-lo no Dragão, agora no último jogo, quando caíram muitas opções, quer sejam por lesão, ou às vezes, como foi o caso, por motivos financeiros, a questão do Ronald, que é um jogador que está a brilhar, está a voar, ia para a segunda época connosco e que nos ia acrescentar muito no Dragão, no Estoril, a Kiko Portimonense, ia nos acrescentar. Mas isso são as regras do jogo, da lógica, da gestão, do futebol. Eu estou aqui sempre a procurar soluções, para unir sempre, para fortalecer sempre, para ser positivo sempre. E é com esse espírito que eu vou lutar sempre com quem esteja, tentar encontrar soluções. Já nos aconteceu isso, lembro-me em Faro, jogámos com o Xinga, do lado esquerdo da central, com o Everton na central, já jogámos com o Wagner, com o António, em Alvalade, jogámos com o António, nesse jogo que mencionou, e não foi por aí que nós deixámos de ter ambição para jogar, para conquistar os pontos. E nós estamos numa etapa em que jogadores, equipa técnica, nossa estrutura, departamento de futebol, departamento médico, estamos todos a lutar para que estejamos mais, ou quase todos. O Rodrigo Pinho vai ter o seu percurso, as suas semanitas, até voltar, mas depois temos o Ronaldo que está a crescer novamente, temos o André Luiz, temos o Jabá para a frente, também se for necessário, temos outras opções para a frente, para trás, o Mansur está a regressar, temos os jogadores que chegaram cada vez mais entrosados, o Tachan, o Nanu, o Buca, o Nilton, todos esses jogadores que chegaram e que são opções, o Lucão que regressou, o Miguel Lopes que está a voltar, o Pedro Mendes que depois de duas ou três temporadas está a voltar a ter a confiança de 90, 90, 90, por aí fora. Então, isto são os chamados processos que as pessoas não veem, que nós diariamente vemos, sentimos e sabemos aplicar, e é isso que nós temos, vamos querer reforçar, treino após treino, semana após semana, para que depois se reflita no jogo as exibições consistentes e também os pontos conquistados, porque nós sabemos que é para isso que cá estamos. Ministro, boa tarde, eu fiz Lusa, o Sporting Braggle é um clube que acabou por marcar a sua carreira no início como analista, antes de ser treinador, que análise faz este Sporting Braggle na atualidade, como é que evoluiu nesta última década, olhando neste caso, de forma? Sim, o Sporting Braggle marcou-me a todos os níveis, até como atleta, nos infantis, até depois na primeira passagem que fomos vice-campeões, na altura com o Domingos Paciência, finalistas da Liga Europa, depois no regresso com o professor João de Ferreira, mas acima de tudo pela mentalidade, pela ambição, pela cultura de exigência, a vontade de crescer, de se estruturar, de tudo o que existir de melhor, recursos, infraestruturas, pessoas, é a ambição daquele clube, e é um exemplo a nível nacional até internacional, reconhecido internacionalmente, mas também tenho a satisfação de estar a viver nesse clima diariamente, quer com os jogadores, com a nossa estrutura, com as pessoas no dia-a-dia, nós sentimos isso, acho que respiramos essa vontade de crescer, vontade de sermos maiores, vontade de não estagnarmos, não regredimos, de melhorarmos, de trabalharmos em equipa, e para mim o mais importante é isso, é sentir que há bons exemplos como ao Sporting de Braga, e que nós estamos atualmente também num exemplo desses. Esta sala, por exemplo, diz tudo, foi durante a época, mas melhorou, e por isso somos gratos a quem nos possibilita também isso. Na equipa do Sporting de Braga, o Banza tentava em particular destaque a melhor marcador do campeonato ao lado do Rio Queiras. Perguntava-se se vai ter alguma atenção especial para este jogador. É para todos eles, o Banza realmente tem tido um nível de eficácia grande, tem tido uma proponderância grande, mas nós sabemos que o mais importante somos realmente nós, nós na altura em Alvalada, nesse jogo mencionado pelo Rafael, também tínhamos o Iocres que estava muito bem, contra nós não conseguiu marcar, felizmente fizemos um bom jogo a esse nível, isso depende da concentração dos nossos jogadores, sabemos que eu tenho essa convicção e eles sabem que se eles estiverem extremamente motivados, concentrados, as capacidades que eles têm na história da vida deles enquanto profissionais, nós temos capacidade para anular e até para vencer este jogo. Isto depois depende do grau de concentração de foco, porque os que estão deste lado também já estiveram daquele lado e se calhar a nível superior. O Jabá esteve na Seleção Brasileira, esteve no PAOC, disputou a Liga dos Campeões, já esteve daquele lado e temos inúmeros que já estiveram lá, outros não, vêm de Segundas Ligas, outro da Terceira Liga, outros vêm de outros continentes, mas não quer dizer que não possam estar lá, todo o atleta tem o seu percurso, independentemente de ter vivenciado níveis grandes ou não, tem é que dar o máximo de si e desenvolver-se e transformar-se. E neste caso, com o Banza, nós temos que ser nós próprios, os nossos centrais, os nossos médios, o nosso guarda-redes, sempre que ele realizar qualquer movimento, nós temos que agir em conformidade, ter em especial atenção, porque realmente tem esse nível de eficácia grande, como mencionou, mas existem outros, existe o Horta, existe o Roger, existe todos, porque além dos que jogaram no último jogo, podem jogar outras opções que eles têm, tem um banco rinquíssimo, penso que era das equipas com mais internacionais ou ex-internacionais, e por isso nós respeitamos muito, sabemos a força daquela instituição, a força, a qualidade individual e a qualidade coletiva do trabalho realizado pelo Arturo e temos que respeitar, temos que ir para lá com muito respeito, mas acima de tudo esse respeito conosco próprio, com os nossos adeptos, com a história deste clube, com aquilo que nós estamos a fazer ao longo deste período que estamos no clube, que é para, assim, dessa forma, no fim, vamos ficar de consciência tranquilo, que fomos ao limite e que nos entregámos de corpo e alma. Sérgio, a gestão de entrar numa fase crítica da época, o ano passado lutava para subir, este ano o objetivo é diferente, onde é que se sente que a equipa evoluiu mais e se sente que a equipa está melhor preparada também para lidar com estas jornadas finais? É muito idêntico, o processo de crescimento da temporada passada e desta é muito, até o ano passado no mercado perdemos o Paulinho, trouxemos o Kika, trouxemos o Mansur, foi muito idêntico e este ano fizemos um pouquinho mais de mexidas, algumas até por questões estratégicas até do futuro, algo que às vezes fora não se entende bem porque existem bons projetos dentro do Estrela, o SUB-23, a equipa B, todos eles muito bem estruturados pelo nosso departamento de futebol, pelo nosso diretor desportivo, pelo Zé Faria, então, e pelo presidente naturalmente que é quem nos guia neste projeto, mas é muito idêntico aquilo que está a acontecer, acho que nós passámos por um momento de adaptação ao longo da época, um momento de dificuldades, o ano passado, este ano também, estamos a crescer no que diz respeito às opções, no que diz respeito até ao rigor daquilo que acontece dentro de campo, sabemos que nesta etapa foi o que nos aconteceu na primeira volta também, nós tínhamos a parte cimeira da tabela, vinha toda, Benfica, Vitória, vinha o Sporting de Braga, veio o Porto, vai vir o Sporting daqui a pouco, e depois são uma série de jogos contra equipas do nosso campeonato, pelo meio ainda vamos ter, equipas que lutam pelos mesmos objetivos, na próxima semana o Casa Pia, depois o Famalicão, equipas que estão próximas na tabela, sabemos que uma vitória faz-nos subir algumas posições, duas vitórias seguidas, damos um pulo bom, e esse é o nosso foco, como nos aconteceu também na primeira volta, tivemos duas vitórias seguidas contra o Casa Pia e contra o Famalicão, demos um pulo bom, estávamos numa posição, mas sabíamos que o campeonato é muito difícil, pode ser até a última jornada, até o último suspiro como foi na temporada passada, felizmente trabalhámos muito, vivemos emoções fantásticas, marcámos a história do clube e do futebol português, até pelo adversário que foi na temporada passada, e este ano nós queremos fazer da mesma forma, queremos fazer as coisas bem, com a magia do ambiente que existiu no José Gomes nesse jogo com o Marítimo, mas também como agora com o Chaves, o estádio cheio, um exemplo para o futebol português, e nós queremos lutar mesmo com todas essas forças até conseguirmos o objetivo, seja na última jornada, seja na penúltima, seja quatro jornadas antes, o nosso objetivo, claro que é, quanto mais cedo melhor, porque é dessa forma que nós começamos a preparar também o futuro, a alicerçar, a criar alicerces fortes, para que no futuro as coisas sejam melhores ainda e que os nossos adeptos sejam mais realizados, estejam mais satisfeitos, mas sabemos que as verdadeiras, as coisas mais valiosas da vida vêm no sacrifício, vêm na dificuldade, e é isso que nós estimulamos no dia-a-dia, é essa a forma de nós estarmos, e acredito que as coisas vão dar certo. Sim, todos estes jogadores que estão nessa posição, e isto para mim dá-me prazer estar a falar sobre isto, porque também é importante para os nossos adeptos entenderem como é que a gente pensa, além de profissionalismo, responsabilidade e competência, existem muitos outros fatores. O Buca, o Aloysio, não, não estando o Aloysio, o Buca, o Keliano, o Pedro Sá, o Tachan, são todos jogadores que estão em adaptação, por diferentes motivos, um veio da Argentina, outro veio de Inglaterra, um veio de Angola, o Pedro Sá teve duas ou três épocas como a utilização intermitente, precisava de se transformar a nível físico, a nível muscular, a nível tomada de decisão, então todos estes jogadores são opções, tirando o Keliano que sofreu esse toquezinho ao serviço da seleção, próxima semana a partida já estará, mas todos eles podem ser opção, porque eles estão num processo de crescimento, talvez um ou outro mais à frente, mais preparado, o Buca tem a intensidade, tem a estatura, tem um bom pé esquerdo, falta lá algum entendimento tático que está a começar a adquiri-lo, o Pedro Sá é um jogador que tem qualidade técnica no seu pé esquerdo, nas suas tomadas de decisão, tem estatura, tem agressividade, foi capitão muito tempo, pode ser, o Tyson teve vivências de alto nível, foi campeão do mundo pela seleção inglesa, foi da formação do Tottenham, tem vivências, mas todos eles, naquela ou na outra característica, estão a procurar crescer, transformar-se, até porque foi um dos nossos lemas desde o início, foi a transformação, foi a evolução, todos eles transformassem, evoluíssem, por isso, não só um, como as outras opções são possíveis no jogo de amanhã. a gente sabe que o campeonato é muito difícil desde a primeira volta e agora a gente está na reta final, então a gente tem 11 finais, amanhã é a primeira, está concentrado, muito que o Mister passou e falou com vocês, a gente sabe da grandeza do jogo, do adversário, mas a gente sabe também da nossa grandeza daqui, que a gente vem na semana trabalhar todos os dias focado, então amanhã dá o nosso melhor, está concentrado e se Deus quiser fazer uma grande partida e venha a vitória, mas o mais importante é a gente se doar o máximo, fazer o que o Mister vem pedindo na semana, que eu tenho certeza que vai vir o resultado. Boa tarde, já foi atentado em destaque na equipa do Estrela esta temporada, já leva alguns golos, qual é o balanço que faz desta temporada do Estrela até agora? Nunca fui ter esse destaque por causa de gol, mas desde quando eu vim para cá, eu vim me transformando, isso daí tem muita ajuda dos meus companheiros, da parte da comissão técnica, mas eu procuro deixar isso de lado, é estar focado, a gente sabe que futebol, as coisas acontecem muito rápido, já estive no mais alto nível, já caí, então é isso, é ter tranquilidade, é ter cabeça boa e ter tranquilidade no dia a dia, graças a Deus estou num clube que é uma família, então é pés no chão, é ter tranquilidade de trabalhar, a gente sabe que não tem nada a ganhar ainda e é isso que o Mister passa não só para mim, mas para todos os meus companheiros, de ter humildade, de ter pés no chão, de trabalhar, porque automaticamente se a gente fazer uma boa época, todo mundo se valoriza, o clube, principalmente nós atletas que está dentro de campo. Leo, seguindo aqui também a linha da pergunta do Francisco, tem sido um jogador importante para o Estrela, até pela mobilidade que apresentas nas tuas aulas, mas também já jogaste da frente, no Dragão terminas a jogar assim, em Alvalade já tens a posição e até marcaste, e tens uma especial pudeleção para marcar aos grandes, já marcaste o Sporting, já marcaste o Benfica, tendo em conta o teu momento de forma, estás num momento certo também para juntar sobre a tua lista de vítimas da estrada. Me complica, sim. Ah, sim, acho que todo atleta sonha com grandes partidas, né, e você conseguir marcar em grandes equipes, automaticamente dá uma valorização em você, o pessoal fica de olho, mas são coisas naturais do futebol, né, então fico feliz de ter marcado, mas ficaria mais feliz ainda se a gente conseguisse a vitória, né, eu trocaria todos os destaques, todos os gols, se a gente pudesse estar na parte mais de cima ainda da tabela, né, então se eu puder marcar o gol amanhã para a gente sair com a vitória, ficarei feliz, mas se outro companheiro poder marcar e a gente conseguir trazer esses três pontos, ficarei mais feliz ainda que esses três pontos vão ser muito importantes, né, então o que eu aprendi aqui e venho aprendendo muito com a comissão técnica que é essa questão família, né, que a gente são muito família, um se doar por outro, como no início o ministro falou dessas, as questões de lesões, né, então um joga numa posição diferente, então aqui a gente vai se adaptando e mostra a união dessa força desse grupo aqui. Mais alguma questão? Posso fazer uma última? diz que o mais importante para ela marcar é a vitória ou o que a costela precisa fazer para conquistar os três pontos amanhã? É a concentração, a gente vai estar jogando fora de casa, a gente sabe da nossa qualidade, também sabe da qualidade do adversário, então é fazer o que o mister passou para nós nessa semana, fizemos uma semana forte de trabalho, então acho que o mais importante vai ser a concentração do início até o fim, a gente saber marcar e quando tiver oportunidade fazer o gol e conseguir essa vitória que será muito importante como disse, são 11 finais para a gente fazer a história. E aí Obrigado.